Fala galera, tudo bem com vocês? Com certeza não deve estar tudo bem né galera, com o jogo de ontem, que era pra gente ter saído vitorioso do jogo, o Rime Botafogo né, só que faltou caprichar mais, faltou fazermos o gol, mas não estou envergonhado dessa partida não, que o Botafogo se acha grande, se acovardou, ficou todo atrás, não deu quase nenhum ataque, entendeu? Então a gente tem que analisar por esse lado, cadê aqueles torcedores que falam que, ah, nem que perca, mas pelo menos eu quero que o meu time jogue pra cima, entendeu? Não se acovarde, jogue pra cima com garra e tal, o Rime jogou pra cima galera, jogou pra cima sim, vamos ser sinceros, entendeu? O Rime jogou pra cima do Botafogo, o Botafogo pensou que era uma coisa, mas quando ele ligou era outra, deu sorte o Botafogo galera, vocês sabem disso, eu sei que tá todo mundo puto, eu também tô, mas isso não é hora da gente massacrar os jogadores do Rime, cara. Vocês viram que faltou caprichar na última bola e sorte também, poxa, vamos botar fé, cara, o nosso time não é ruim, entendeu? Só que faltam detalhes, né cara, faltam detalhes nesse time, que faltam aquela força, força ofensiva que o Remo não tem, entendeu? Olha, um amigo meu que é Gandula, ele trabalhou ontem no jogo, naquele cruzamento que o Lucas Siqueira cabeceou a bola na trave, ele me disse que ele viu, o Lucas Siqueira cabeceou a bola de olho fechado, cara. Um cara de quase 40 anos, rodado, cabecear uma bola daquela sozinha, de olhos fechados, poxa, é sacanagem, cara, entendeu? Ele também viu aquela bola que o Jefferson, que vocês, vocês torcedores, a maioria tá querendo ele como centroavante, beleza, ele não é, ele dá aquela força no ataque, ele é um bom jogador. Mas, ele furou aquela bola, aquela bola lá, a queima-roupa, cara, aquela bola, nem um, sabe, nem um cara da pelada erra e conseguiu errar aquela bola. Então, eu só peço pra vocês, galera, que vejam bem, analisem bem a partida de ontem. Se o Remo tivesse ganhado de 1x0, todo mundo ia dizer que o Remo jogou muito, que o Remo massacrou o Botafogo. Não fez gol, por isso é todo mundo dizendo que foi ruim, mas bora olhar pro lado bom, o Remo jogou bem, cara. Entendeu? O Botafogo tá em terceiro lugar no campeonato, a gente massacrou, eles levaram sorte, entendeu? Levaram sorte. E hoje eu vi uma fake news, né? É fake news, eu falando que o técnico ia ter uma reunião com o técnico que ia embora, é só fake news isso daí, que o Fábio Mendes gritou com dois jogadores no vestiário, é fake news também, ainda colocaram o nome do jornalista lá, sacanagem com o cara, viu? Foi o, acho que foi o Carlos Magno, né? Acho que o nome dele é esse. E ainda usaram o nome do cara, é bem mucurento, né? Com certeza. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é que, cara, eu sinto uma força muito negativa desse mucurento, sabe? Assim, eles nem ligam pro jogo deles, que é decisivo, por exemplo, que é hoje, daqui a pouco, que eu vou secar, eu vou secar como vocês estão fazendo com o meu time, eu vou secar, mas só que eu não deixo de ver o jogo do meu time, da Série B, pra secar vocês, eu ligo pro jogo do meu time, contrário a de vocês, eu não vejo vocês postarem, mas hoje tem paixão, eu não vejo vocês postarem, vocês só querem saber do jogo do Remo, se bobar tem muito negro, fazendo até mandinga pro Remo, de tanto que eles estão talados, pro Remo cair, entendeu? De novo, mas vocês vão quebrar a capa, porque o Remo não vai cair, entendeu? Liga pro jogo de vocês, daqui a pouco vocês vão, vou secar vocês, vocês vão ver só, vocês vão ver, vou perder meu tempo, mas eu vou secar, porque vocês ontem soltaram fogos, isso é vergonhoso, torta a torcida de merda, isso é vergonhoso, entendeu? Se liga na onda de você, rapaz, liga pro time de vocês, escrota aí, vocês vão levar porrada da Santa Cruz, vão logo avisando vocês, viu? E eu convido todo mundo a secar esse time escroto de novo, também aqui, nesse domingo, embora secar esses caras, porque cada um time, esses caras estão secando o clube do Remo, é fora do normal, fora do normal hoje no meu trabalho, um homem falou assim, acho que a senhorinha era rembista, aí ele falou assim pra ela, a senhora tá triste, eu tô muito feliz, tava com a camisa da Mucura, então isso é feio, cara, entendeu? Um jogo decisivo hoje, e os caras lembrando do jogo do Remo, entendeu? Então esse recado vai pra vocês, meu porém, vocês estão secando, mas vocês vão quebrar a cara, eu aposto, quem quiser, entendeu? Eu já apostei 100 reais, 150, que o Remo não vai cair, como o Curento, e eu vou querer meus 100, tá ouvindo? É só isso que eu tinha pra dizer, e vamos ter paciência, vamos analisar primeiro, vamos analisar. Tem gente que tava falando do Renan Gorn, vocês são confusos, vocês não sabem o que vocês querem, tava falando do Renan Gorn, muito negro dizendo até em lives, antes de canal, de canais aí, dizendo que, ah, se fosse o Renan Gorn, ele tinha feito o gol. Pô, até um dia desse o Renan Gorn não prestava, agora vocês já dizem que o cara ia fazer aquele gol que os caras perderam ontem? Porra, velho, pelo amor de Deus, você, não, é doido. Ele poderia fazer, mas dizer que com certeza ele ia fazer, aí é sacanagem, né? Então vamos aguardar o próximo jogo aí, contra o Vitória, espero que a gente ganhe, temos condições de ganhar, porque a gente mostrou isso, falta capricho e um pouco mais de sorte, só isso. E esses Mucurenta deixar de secar tanto, que eles estão secando demais, entendeu? Falou, galera, tamo junto aí.